Batismo do Senhor Festa, segundas vésperas Vinde ao Deus em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. João cumpre sua missão ao batizar o Senhor, que no Jordão mergulhando, na água, as águas lavou. Não quer lavar-se a si mesmo, o Filho da Virgem Pura, mas quer nas águas lavar a culpa da criatura. É este o meu Filho amado, do Pai a voz proclamou, e sob a forma de pomba, nele o Espírito pousou. A salvação da igreja, neste mistério reluz, em três pessoas um Deus, no tempo e na eterna luz. Ó Cristo, vida e verdade, a vós, a glória, o louvor, o Pai e o Espírito revelam, vosso divino esplendor. Ressoou a voz do Pai, vinda dos céus, este meu Filho, eis meu Filho muito amado, escutai-o. Palavra do Senhor ao meu Senhor, assenta-te ao meu lado direito, até que eu ponho os inimigos teus, como escabelo por debaixo de teus pés. O Senhor estenderá desde Sião vosso cetro de poder, pois ele diz, domina com vigor seus inimigos. Tu és príncipe desde o dia em que nasceste, na glória e esplendor da santidade. Como orvalho antes da aurora eu te gerei. Jurou o Senhor e manterá sua palavra. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. A vossa destra está o Senhor e ele vos diz, no dia da ira esmagará os reis da terra. Beberás água corrente no caminho, por isso seguirás de fronte erguida. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ressoou a voz do Pai, vinda dos céus, eis meu Filho muito amado, escutai-o. No Jordão o Senhor esmagou a cabeça da antiga serpente e livrou-nos de sua opressão. Feliz o homem que respeita o Senhor e ama com carinho a sua lei. Sua descendência será forte sobre a terra, abençoada a geração dos homens retos. Haverá glória e riqueza em sua casa, e permanece para sempre o bem que fez. Ele é correto, generoso e compassivo, como luz brilha nas trevas para os justos. Feliz o homem caridoso e prestativo, que resolve seus negócios com justiça, porque jamais vacilará o homem reto. Sua lembrança permanece eternamente. Ele não teme receber notícias más, confiando em Deus, seu coração está seguro. Seu coração está tranquilo e nada teme, e confusos há de ver seus inimigos. Ele reparte com os pobres os seus bens, permanece para sempre o bem que fez, e crescerão a sua glória e o seu poder. O ímpio, vendo isso, se enfurece, range os dentes e de inveja se consome, mas os desejos do malvado dão em nada. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. No Jordão, o Senhor esmagou a cabeça da antiga serpente e livrou-nos de sua opressão. É grande o mistério deste dia. No Jordão, o Criador do Universo purifica as nossas culpas e pecados. Como são grandes e admiráveis vossas obras, ó Senhor e nosso Deus onipotente. Vossos caminhos são verdade, são justiça, ó Rei dos povos todos do universo. Quem, Senhor, não haveria de temervos? E quem não honraria o vosso nome? Pois somente vós, Senhor, é que sois santo. As nações todas hão de vir perante vós, e prostradas haverão de adorar-vos, pois vossas justas decisões são manifestas. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. É grande o mistério deste dia. No Jordão, o Criador do Universo purifica nossas culpas e pecados. Leitura breve. Vós sabeis o que aconteceu em toda a Judéia, a começar pela Galiléia, depois do batismo pregado por João. Como Jesus de Nazaré, foi ungido por Deus com o Espírito Santo e com o poder. Ele andou por toda parte fazendo o bem e curando a todos os que estavam dominados pelo demônio, porque Deus estava com ele. É este o que veio pela água e pelo sangue. É este o que veio pela água e pelo sangue. Jesus Cristo, Senhor nosso, pela água e pelo sangue. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. É este o que veio pela água e pelo sangue. Jesus Cristo nos amou até o fim e com o seu sangue ele lavou nossos pecados e fez de nós, povo de reis e sacerdotes, para a glória de Deus Pai Onipotente, a Ele a glória e o poder eternamente. Traz sobre você o sinal da cruz. A minha alma engrandece o Senhor e se alegrou o meu espírito em Deus, meu Salvador, pois Ele viu a pequenez de sua serva, desde agora as gerações onde chamar-me de bendita. O Poderoso fez em mim maravilhas e santo é o seu nome. Seu amor de geração em geração chega a todos que o respeitam. Demonstrou o poder de seu braço, dispersou os orgulhosos, derrubou os poderosos de seus tronos e os humildes exaltou. De bem saciou os famintos e despediu sem nada os ricos. Acolheu Israel, seu servidor, fiel ao seu amor, como havia prometido aos nossos pais, em favor de Abraão e de seus filhos para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Jesus Cristo nos amou até o fim e com seu sangue ele lavou nossos pecados e fez de nós povos de reis e sacerdotes para a glória de Deus Pai onipotente, a ele a glória e o poder eternamente. Coloque seu pedido de oração nos comentários. Oremos a nosso Redentor, que quis ser batizado por João no Rio Jordão e digamos, Senhor, enviai-nos vosso Espírito. Cristo, servo de Deus, em quem o Pai põe todo o seu agrado, enviai sobre nós o vosso Espírito Santo. Senhor, enviai-nos vosso Espírito. Cristo, eleito de Deus, que não quebrais o caniço rachado nem apagais a mecha que ainda fumega, tem de compaixão de todos os que vos procuram de coração sincero. Senhor, enviai-nos vosso Espírito. Cristo, Filho de Deus, a quem o Pai escolheu pela nova aliança para ser a luz das nações, abri nas águas do batismo os olhos dos que ainda não têm fé. Senhor, enviai-nos vosso Espírito. Cristo, salvador da humanidade, a quem o Pai ungiu com o Espírito Santo para o ministério da salvação, fazei que todos vos conheçam e creiam em vós para alcançarem a vida eterna. Senhor, enviai-nos vosso Espírito. Olhai com bondade para cada pedido que tem nesses comentários e aqueles que trazemos em nosso coração. Senhor, enviai-nos vosso Espírito. Cristo, nossa esperança, que conduzis para a luz da salvação os povos que se acham nas trevas. Recebei no vosso reino os nossos irmãos e irmãs falecidos. Senhor, enviai-nos vosso Espírito. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Oremos Deus eterno e todo-poderoso, que sendo o Cristo batizado no Jordão e pairando sobre ele o Espírito Santo, o declaraste solenemente o vosso Filho. Concedei aos vossos filhos adotivos, renascidos da água e do Espírito Santo, perceberá constantemente em vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Traz-se sobre você o sinal da cruz. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo o mal e nos conduz à vida eterna. Amém. Coloque aí no seu celular todas as notificações para receber na palma da sua mão diariamente as laudes, as vésperas e as completas. Deus te abençoe. Viva Cristo Rei. Amém. Amém. Amém.